Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma das nossas videoaulas sobre a Tatiana Roque. É um assunto muito polêmico. Tatiana Roque, fazendo duras críticas, o que ela vê como sendo um gravíssimo problema. A questão lá do início do governo anterior, ela escreveu isso aí, lá no começo do governo, foi publicado no início de fevereiro de 2020. A pandemia já estava se agravando, mas ainda não tinham providenciado a ideia da vacina nem do lockdown. Nem tinha também, né, ainda. Mas esse assunto é muito grave, muito polêmico e ela tem totalmente a ver, principalmente com o tema que é a imagem que começa a ter êxito lá. Que é um quadrinho lá, um desenho, uma charge sobre o aquecimento global, sobre o clima, o clima global. E o aquecimento sendo uma coisa que a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia. E eu vendo esse negacionismo, que não é uma coisa de agora, é uma coisa histórica, já vem de muito tempo. Então, uma pessoa como a Tatiana Roque, que estudou a história da ciência, sendo uma filósofa da ciência, uma pós-doutora, ela sabia muito bem o que estava falando. E por isso a UFR colocou, porque achou isso uma atitude irresponsável, colocar isso por ser muito grave, porque ela queria que as pessoas tivessem consciência. E você acha que eles não conversaram e comentaram? Tem gente que não vai ler isso aqui, mas é bom que não leia, menos chance de passar. E aí vai ter colisão de ideia. Uma hora vai brigar lá e não vão ficar muito tempo. Ah, mas isso daí não é democracia e tal. Eu concordo. Mas é um fato. A negação é um ato comum na história. Um dos mais graves momentos da nossa história que houve o negacionismo foi em 1976, pela então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União Soviética, quando houve o desastre de Chernobyl. O reator 4 explodiu, por não ter sido feito testes antes de elegar. Fizeram anos depois. E esse teste devia ser feito pela manhã. E tinha um feriado no dia seguinte, que era o feriado do dia do trabalho. Então eles tinham que... Era muito importante, né? O dia do trabalho é um feriado comunista. E aí eles tinham que fazer esse feriado, que era prolongado e tal. Ia ter alguns dias aí para ter esse feriado, assumado o fim de semana. E tinha uma cidade a 3 quilômetros do lado. Que era a cidade feita, construída no meio do nada, lá na Ucânia. No meio do mato. Para morar esses habitantes aí, as famílias e os trabalhadores. Mas era um jovem. A maioria das pessoas tinha uma faixa entre 20 e 30 e poucos anos. Os adultos e muita criança, muitas mulheres grávidas. E quando explodiu, quando essa informação chegou, foi sob pressão mesmo dos diretores. Porque toda vez que aconteceu algum problema na soviética, sempre se cobrava o chefe. O diretor, o administrador ali, levava a culpa. Ele é preso. Era assim lendo desde o tempo do Stalin. Agora estava no tempo do Mikhail Gorbachev. Era o último líder da então União Soviética. Quando ela viria a se desmantelar. O início da queda da União Soviética foi em 1916, com o desastre de Chernobyl. A radiação que se espalhava chegou a milhares de vezes mais altas do que a permitida para uma pessoa. E muitas pessoas que foram expostas morreram. Muitas na hora, no dia, dias depois. E muitas desenvolveram câncer anos depois. As pessoas que estão vivas e idosas hoje, que sobreviveram, praticamente todas elas tiveram que fazer intervenções cirúrgicas de câncer e em todo o corpo. O mais comum é na tireoide, mas pode ser no trato digestivo, assim como também pode ocorrer até nos intestinos. E muita criança morreu. E eles não avisaram a cidade do lado, sabendo que a radiação estava por toda parte. Veja, hoje são 32 quilômetros. Em forma de círculo, em volta dela. Da usina. Que se torna inevitável por milhares de anos. Todo mundo vai ter agravamento de todo tipo de coisa. A radiação que se espalha é por partículas. São coisinhas, não é como uma fumaça. Cheirando. São partículas. Ela suja, fumaça suja, uma parede branca, um pano, por exemplo. É igual. Se você pega e pisa, assim, num lugar sujo, ele vai levantar esse poeirão que vão passar com um tanque. Como aconteceu agora, em 2022, com a invasão da Rússia. E soldados, muitos soldados eram jovens que não sabiam disso. Eles não viram isso. E quando se espalhou, eles não avisaram esse povo. E o governo do Gorbachev, que se dizia aberto, já tinha se reunido com a Margaret Thatcher, da Inglaterra, e com o presidente americano Ronald Reagan, se dizia aberto a uma abertura política, chamada Glass-Nost, em um plano de recuperação econômica. Porque tinha estagnado a economia da União Soviética, que era a perestroika. E o que aconteceu foi o seguinte, que, mesmo sabendo disso, eles fizeram questão de fazer os desfiles em Moscou. Quando eles perceberam que isso tinha vazado, isso saiu para a Bielorrússia, que fica ao lado, ao norte. Foi para lá na Suécia. Uma nuvem radioativa que choveu. E trabalhadores, que quando saíram do trabalho, passavam por um detector, para saber se não estavam levando a radiação para fora. E eles estavam indo trabalhar, tomaram um chuva e entram ali e atocou. Mas por que atocou? E olharam toda a usina e não tinha nada na Suécia. Lá na Suécia. Lá no extremo noroeste, nessa relação aonde ficava Chernobyl, que não era muito longe de Kiev, que é a capital da Ucrânia. E aí os suecos falaram, não tinha como esconder. Não tinha como esconder. E eles não avisaram os bombeiros, eles não avisaram as pessoas, não avisaram ninguém. E foi feito isso, aconteceu por descuido, por um design mal feito, da usina mais poderosa que tinha no mundo até então, que era Chernobyl. E eles negaram isso para o mundo. Eles negaram isso para o mundo, nos festivais, nas festas, nas comemorações, que sempre tinham passeatas de pessoas, do exército, das forças armadas, inclusive mísseis, até armas nucleares, para mostrar poderio. Porque todo o planeta tinha problemas, Estados Unidos principalmente. Toda a terra tinha, mas não aqui, não na União Soviética. A questão nunca foi ser de esquerda ou de direita. A questão nunca foi ser comunista ou capitalista. A questão foi ser justo com o ser humano. Porque não adianta dizer que é comunista e fazer isso. Porque foi justamente esse tipo de atitude que causou o ódio a eles. As pessoas que pensam numa linha que segue o pensamento pós-Marx. Foi por causa do Stalin que isso aconteceu. Foi uma coisa terrível. Os grandes eram o Engels, o Friedrich Engels, o Karl Marx e o Lenin, o Vladimir Lenin. E os outros, o Stalin, ele é o pior de todos. E muitos que vieram depois seguiam essa política do Stalin. E eles negaram isso. Até que não teve mais como. Chegou um momento que eles precisaram chamar um médico da Califórnia, que era especialista em medula óssea, para ir até os hospitais da União Soviética, para tratar de paciente. Ele se assustou quando ele estava lá. Eles não avisaram para ele o que era que estava acontecendo. Todo mundo estava se afastando de lá e ele estava indo. A nuvem radioativa estava cobrindo a Europa inteira. Quando a nuvem estava indo para a direção de Moscou, Moscou ordenou, é sério isso, isso foi escondido, que aviões militares voassem para a Bielorrússia, para onde estavam passando para chegar na Rússia essas nuvens. E eles atiraram e o dedo de prata nas nuvens para chover. para a chuva radioativa cair na Bielorrússia. E isso não foi relatado. A Ucrânia, lógico, foi o maior desastre, mas a Bielorrússia sofreu danos tão perigosos quanto. Em Moscou isso foi quase nada, muito pouco. Eles queriam mandar as aparências, isso é negacionismo. Então, vamos dar início à aula de hoje. Eu sou o professor Johnny e estamos, então, dando início a esse assunto tão sério que a Tatiana Roque nos trouxe, que é o negacionismo. Vamos lá, então, amigos. O negacionismo no poder como o fazer frente ao ceticismo que atinge a ciência e a política. Filósofo contemporâneo do século XIX em diante, a partir da disseminação da Revolução Industrial, que tem tudo a ver com todas essas aulas, mas muito mesmo com a aula de hoje. Ela é uma filósofa do século XX que também engloba o século XXI, que é a era, justamente aí, falando de Chernobyl, que é a era das grandes inovações tecnológicas para o bem e para o mal. O mundo mudou. O Woody de Toy Story se tornou Buzz Lightyear. Foi aqui que aconteceu. Isso daí, o cowboy virou grossonauta. E a Tatiana Roque, nascida em 1970, brasileira. Brasileira. Ela é de esquerda, para lá, da esquerda. Ela se candidatou por vários partidos de esquerda, sempre apoiou eles. O PSB, o PSOL, sempre foi afiliada a eles. Essa colisão que teve nessa última campanha eleitoral, na qual foi derrotado o governo anterior, ela participou e tinha a colisão de todos os partidos, partidos de caráter comunista, socialistas, Partido Verde, o PT, o próprio PT, o mais famoso, o partido mais radical do Brasil, comunista e tal. Mas aí tinha, isso daí, ela faz parte justamente desse grupo aí. Essa é a revista na qual o texto foi publicado, uma revista muito respeitada, no mundo acadêmico também, de acesso ao povo, que é o negacionismo no poder, como fazer frente ao ceticismo que atinge a ciência e a política, é o subtítulo do texto publicado na revista Piauí em fevereiro de 2020, um mês, um pouco mais de um mês antes do lockdown que ele deu no dia 20 de março de 2020. Então, o tema da aula de hoje é justamente essa coisa terrível que eu acabei de mostrar para vocês, um exemplo muito trágico que foi o que aconteceu lá na Ucrânia, que foi com Chernobyl, que é o negacionismo. Uma coisa, um detalhe sobre Chernobyl é que quando houve a invasão ordenada por Vladimir Putin, que alegava fazer isso para combater ações nazistas que se formaram sob a proteção do então presidente Zelensky, se isso é verdade ou não, não justifica a morte de crianças. não justifica a morte de pessoas ou encher o bio e cortar a eletricidade das máquinas que mantêm aquilo em níveis menos mal de radiação. foi feita uma cúpula em 2010. Em 1986, ainda estava vazando. A ideia é que essa cúpula, que custou muito dinheiro, bilhões, ela dura em 100 anos. As pessoas que trabalhavam lá foram mantidas dentro dela, perto do rétori. E ainda tem gente que apoia o que o Vladimir Putin fez, principalmente porque o então presidente Jair Bolsonaro foi falar com ele lá, disse que foi negociar fertilizante. Se foi negociar, eu não sei, eu não sei o que foi fazer lá. Eu acho que ele foi fazer a mesma coisa que ele foi fazer nos Estados Unidos. Ele foi tentar procurar alguma coisa para ele se encostar para ter poder aí, principalmente, o poder militar. Não fazemos o que você quer para nós se juntar com você. E quer dizer que ele, então, não era uma pessoa preconceituosa, mas não é o que mostrou os dados, os fatos e as atitudes dele, assim como a intolerância religiosa que ele comete. Bom, então vamos lá falar. Justamente essa aqui, a ideia do negacionismo. É uma foto, mas simbólica, mas é como se as pessoas não quisessem ver o que está na cara deles. Essa atitude é uma atitude negacionista. Você está vendo o problema, é como a radiação da Ucrânia. Você está vendo o aquecimento global. Puta que pariu quando eu era criança. A Páscoa, quando que é a Páscoa? Eu não sei quando que é a porra de Páscoa. Eu ficava pensando no ovo do coelho. De onde que saiu o ovo do coelho? Cagou aquele ovo, né? Deve ser, vamos chamar até a bosta do coelho, deve ser. Eu pensava que delícia que é merda do coelho. Ele estava pensando nisso aí. Sério? Só que aí nós íamos procurar os ovos de Páscoa, nós íamos procurar a criança. Tinha a geada lá fora. Quando vinha a geada, isso é o começo dela. Quando vinha a geada de vez, ela durava um mês. As crianças de hoje podem até ter visto uma grama branca aí no meio do inverno, em dois dias. Mas isso não se compara ao que a gente via lá. Pisava na grama, quebrava. se virava o pote do cachorro, a forma do pote caía aquela roda de gelo assim. As roupas ficavam duras, que nem uma tábua, que você batia assim. Você tinha que... Um carro, você tinha que ligar o carro cedo para esquentar os troços. Hoje eu acho que já resolveram esse problema, porque a maioria das empresas vem do lado da Europa e a Europa é bem gelada. E tal, deve ter resolvido. não sei como é que funciona, mas aí aconteceu isso aí. E olha o calor que tá. Olha agora, acabamos de passar. Como é que vem aquele cabra lá? Como é que é? Eduardo, Dudu, Bolsonaro. Meu Deus do céu, não pergou-te. Vem falar que aquecimento global é esse. Não se deixa levar por globalista. É a mesma coisa que o pai dele falava. Isso é sério. É a nossa vida que tem jogo. Sem casa nós não temos aonde morar. A terra é nosso mundo. E no futuro, são o mundo das crianças dos que ainda nem é sério. Isso aqui não importa, né? É isso aqui. mesmo ouvindo esses argumentos, mesmo vendo isso. Eu não sei se as pessoas não querem voltar atrás, se é pura maldade, mas isso tá acontecendo. Você pode ter certeza que a federal não quer esse tipo de coisa. Você pode ter certeza que uma pessoa que pensa assim não é a pessoa certa pra estar te ajudando. Só tem um lado bom em toda essa desgraça. É revelar quem é quem. É mostrar a índole das pessoas. Porque a pessoa é muito medizinha, ou alemã mesmo. Então, amigos, Tatiana Roth vai falar talvez o efeito mais deletério da crise de confiança seja o de abrir espaço para negacionismo climático. É o efeito que mais ameaça, que mais causa danos nessa crise de confiança e abrir espaço para esse negacionismo sobre o crime. Isso a gente está vendo. É como, então, é natural. Isso daí eu escutei geógrafo falar disso. Não foi isso. É grave. Isso é grave. Coincidência ou não, a desconfiança atinge ciência em um momento crítico, quando se torna urgente ampliar a mobilização social em torno da agência ambiental. Algo precisa urgentemente ser feito. E quando mais precisa, cada dia piora a situação e mais necessidade. Vem alguém e diz que não está acontecendo nada. Que isso é uma forma de tirar o progresso e o desenvolvimento do Brasil para que... É como esperar que países mais atrasados alcançassem, como diz o Eduardo Bolsonaro. Meu Deus, isso é absurdo. Se quisermos cumprir o objetivo do Acordo de Paris de limitar o aquecimento do planeta a um grau e meio Celsius ou no máximo dois graus Celsius em relação ao período pré-industrial, antes da Revolução Industrial, antes de 1750, na Inglaterra, depois que se espalha no século XIX, temos que agir com firmeza desde já. esse desejar e eu acho que ela está pegando muito leve. A gente tem que voltar no tempo e fazer isso antes. Não dá? Então, tem que guardar com ela porque eu não vejo a alternativa. Isso aqui. Tudo tem a ver com isso aqui. Se você pensar num apocalipse, ele começa no dia que começamos a destruir nossa casa. Foi aqui. não estou dizendo que é isso porque eu não sou religioso, mas se tem um início do fim, começou a ir. Isso só ampliou. Olha o lixo que é produzido em cada casa. Quanto lixo vai produzir no feriadão? Só você. Só você e sua família. para onde vai tudo isso? E as pneus dos carros e os gases emitidos? E as fábricas? Mesmo com filtro e tal? E o aquecimento global? Derretendo o gelo? Água em cima de água? Não sei se aqui não vai porque não não sei de jeito nenhum como diz lá. Aparece num documentário do Eduardo Bolsonaro? Bom. Admitir a verdade científica sobre a causa humana que nós somos ocupados do aquecimento global implica em transformações radicuais na economia. Vai ter que mudar. Alguma coisa vai diminuir o lucro e na política na forma de governar. O que exige rever atitudes cristalizadas já no nosso modo de vida. A gente tem que mudar algumas atitudes nossas. Por exemplo, jogar cascas de vegetais dentro de plásticos dentro do lixo. Sendo que ela podia ser usada para compostagem. Para alimento muito mais saudável do que qualquer alimento feito com agrotóxico. Hábitos de consumo e de promoção, padrões alimentares, perspectivas de futuro para os filhos. tudo isso precisa mudar. Precisa mudar o nosso modo de pensar. O mundo vai mudar quando nós todos mudarmos. Se continuarem pensando como estão pensando, como esses... É que não chega nesse nível. É, na verdade, é ainda pior. Mas com esses novos fascistas, com esses rascunhos de nazistas, o que vai acontecer é que a Terra vai ainda nesse século para o pau. Vamos chegar no nível de Interestelar. Um dos melhores filmes, fortemente filosófico, que já foi feito na história. Pelo grande diretor do melhor Batman do cinema até hoje, o Christian Bale, Christopher Nolan, o diretor quando ele dirige Interestelar. a gente vê isso acontecendo. A gente vê, por exemplo, no filme Esqueci o nome que tem aquela nave no céu lá. Matt Damon Elysium. Aquela situação terrível, grave, está acontecendo. E esse mundo bonito ficará assim. Isso pode acontecer, veja. E se Marte um dia foi assim como esse lado e agora foi daquele jeito. Pode exemplo. Pode dizer parece, parece Marte. Como convencer as pessoas de que algum sacrifício vale a pena sem oferecer a elas garantir de que todas essas mudanças poderão criar uma melhor? Como fazer isso? sem enxergar benefícios tangíveis que eu possa pegar em suas vidas cotidianas aqui e agora as pessoas provavelmente continuam desconfiadas porque eu não estou vendo isso na minha frente. E a negação pode se tornar uma alternativa tentadora porque não querem deixar de viver. Quem mais é que sentiria isso? O pobrezinho que não tem nenhum recurso que mora em um acaso humilde num bairro bem pobre ou aquele que mora na rua ou a pessoa bem abastada cheia de recursos à vontade que nem pensa no dinheiro do fim do mês porque isso não é um problema. Sobretudo porque o legacionismo não se apresenta como tal e sim travestido de polêmica. Isso aqui não é uma polêmica. É uma tática de propaganda. os Estados Unidos fizeram isso. A Itália fascista fez isso. A Alemanha nazista fez isso. Sempre foi assim. E aí aparece justamente essa charge que começa o texto. Deixei justamente para esse momento utilizar ela agora. está tendo uma reunião sobre climatologia, sobre o clima do mundo, cúpula do clima e aí tem uma lista de pautas ali num telão no cartaz. Ali dependência energética, preservação das florestas, estabilidade, economia verde, cidades renováveis, cidades habitáveis, recursos renováveis, água limpar puro, crianças saudáveis, etc, etc. e muitas outras coisas que nós precisamos. E aí alguém, que a gente não sabe quem é uma pessoa, diz ali no meio do povo uma frase que começa o texto com esse quadrinho. Está lá para baixar aqui embaixo. Pode pegar aqui na primeira linha. Eu coloco o link para baixar do Google Drive assim como todos os outros têm. Aí o homem fala se for tudo uma grande farsa e criarmos um mundo melhor para nada. Mas como um mundo melhor pode ser para nada? Então é uma grande farsa de criar um mundo melhor para nada? Será que não sempre tem que melhorar? Não? Está bom como está? Está bom como está? Olha a situação em que vivemos. Ou você vai ficar naquela política igual a de Moscou da União Soviética com a Chernobyl? É isso que estão fazendo. É curioso porque criticam tanto eles mas estão fazendo a mesma coisa. A função da KGB na época é a CIA da União Soviética. A função da KGB na época tinha várias coisas como olhos e ouvidos em todas as partes mas era principalmente conter informações para elas não vazarem. preso político que mais tinha nos gurais trabalhos forçados pessoas que nem eram criminosos mas conforme a perspectiva deles não é diferente do que estava acontecendo aqui. Não é diferente do que aconteceu em 64 até 85 nesses 21 anos de ditadura militar. Bom mas está aí como convencer a pessoa? Parece que não tem o que falar para ele. Parece que não tem o que fazer. É até um livro de um amigo meu muito amigo meu ele é de esquerda um sociólogo muito bom excelente excelente ele é muito bom me ajuda bastante com várias informações sobre o mundo porque às vezes eu fico lidando com tanta coisa velha que acabo não vendo as coisas atuais depois de filosofia que ele tem ele diz sobre um livro que é como conversar com um fascista é muito difícil tem que meio que concordar com eles com tudo para poder lidar a questão. Complicado. Vamos lá. Há três décadas uma ação consertada de organizações negacionistas tenta contestar verdades produzidas pela ciência do crime. Então tá se for fato mesmo e os cientistas realmente estão falando ó tá a esquentança e a causa é tal por que que alguém contestaria isso se é um fato? Por quê? Porque não faz diferença? É só uma mudança de temperatura que já vão sair do inverno para o verão? E por que se for um problema se isso vai afetar demais o mundo no futuro? Por que alguém negaria isso? Porque tá perdendo alguma vantagem talvez. Bom em outubro de 2019 a House of Representatives o equivalente à Câmara dos Deputados dos Estados Unidos instalou uma comissão para investigar campanhas que visavam desacreditar afirmações científicas sobre o aquecimento global bancadas pela indústria do petróleo tá aí tá aí o porquê? Indústria do petróleo a House of Representatives do petróleo porque tinha interesses econômicos por trás e o que mais seria prejudicado se não as empresas de petróleo mas eles estão preocupados claro que não eles não querem perder as ilhas que eles têm os investimentos que eles têm tem um monte de coisa investe um monte de coisa justamente porque se dá uma zebra tem de onde tirar depois porque são criminosos justamente essa atitude aí é a tática do capitalismo para sobreviver se tudo vai por água abaixo quando falha uma empresa a pessoa vai morando na rua ela só muda ela só muda o investimento dela e enfia no lugar tá tudo em conta separada é complicada a situação por mais expressivos que sejam os recursos investidos nessas campanhas seu alcance não pode ser explicado exclusivamente pelos interesses econômicos e políticos dos responsáveis existem mais coisas e talvez apenas hoje possamos medir os efeitos do novo tipo de propaganda inventado na época e é o que está acontecendo e sempre essa atitude de dizer não negacionismo Estados Unidos é muito parecido com o que houve aqui o que aconteceu aqui alguns anos atrás no último governo não foi que as pessoas viram a verdade não foi que as pessoas mudaram foi que aquele tipo de política deu trela alimentou o que já estava dentro se você plantar um pé de laranja não vai sair banana de uma semente de laranja pode ter um pomal inteiro de laranjeiras se aquela banana vai ter que procurar em outro lugar ah quando bebe que tal pessoa quando quando fica bêbado fica louco não é que bebe fica louco já é louco ah quando bebe fica 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 mal educado fica grosso fica claro que não já é assim já aí quando está drogado bebe ele é droga quando está drogado com a cachaça no cu aí derruba a fantasia porque esquece de segurar porque está bêbado está cozido o botão velho está ó cheio de pinga lembra aconhado filho da puta aí acontece isso daí aí aí falam que não na verdade o que aconteceu é porque já era ele só soltou que na verdade ele é ai desculpa eu estava bêbado sabia muito bem o que estava fazendo e se fosse assim tão perigoso então proíbe essa merda só que nunca vou fazer isso eu não sei quem sabe um dia mas tem uma manotinha de dinheiro em cima da garrafa de cachaça já viu porque é papel moeda assim como o maldito cigarro outra droga mortal a pior pandemia da história da terra o tabagismo e prejudica muita gente que não voa bom dentro disso tem essa atitude de sempre negar não é que essas pessoas elas mudaram ou viram a verdade é porque já estava nelas elas só floresceram elas mostram quem realmente são que terrível mas você poderia passar a vida inteira sem saber quem é eu penso que é a esperança mas não sou tão ingênuo a ponto que eu acho que todo mundo pode ser salvo poderia milagres existem e acontecem eu acho mas eu acho que muita gente não quer é maldade ou o pobre coitado não sabe quem sabe um dia acorde daí dá dó nessa situação da ignorância os mercadores da dúvida começaram a agir nos anos 1990 quando se consolidava o consenso sobre o papel do dióxido de carbono ou dos gases de origem humana no agravamento do efeito estufa que é quando tem muito gás e o calor do sol entra na terra e ele deveria sair pela atmosfera só que com o efeito estufa acontece uma tampa de poluição lá no céu que impede com que esse calor e essa luz volte para o espaço então ele volta e reflete fica como um banheiro quando você liga o chuveiro e fica dentro dele aquele calor que aumenta é exatamente isso que acontece o efeito estufa só que está sendo no globo por isso o efeito estufa não é o aquecimento global o que acontece aqui o que acontece lá no Equador atinge aqui o que acontece aqui atinge sei lá a Inglaterra o que acontece lá no Japão atinge os Estados Unidos e atinge o Congo e assim vai com todo o planeta terra é um mundo só é um mundo como está na bandeira da ONU o termo vem de Merchants of Duit um livro essencial sobre o negacionismo climático lançado em 2010 por Naomi Oreskes e Eric N. Conaway e sem edição brasileira a obra inspirou também um documentário homônimo de mesmo nome até vou colocar depois no próximo vídeo eu coloco um trailer porque eu não consegui pegar o filme inteiro porque ele é restrito quando ele é liberado eu coloco tudo que eu coloquei era liberado o filme do Descartes e tal eu consegui tranquilo que está lá no Descartes que conta a história justamente do discurso do método o vídeo do Ian En era permitido pelos produtores para divulgar isso no YouTube mesmo mas o Merchants of Duit comprar ele e mesmo comprando não pode divulgar então o trailer dá então eu coloquei o trailer só para vocês dando uma olhadinha mais ou menos no que ele é curtinho para dar uma olhadinha mais ou menos no que ele diz lá que ele vai estar bem claro dizendo que é um trailer apenas ele é curtinho para vocês olharem o que ele é e se você quiser pode dar uma olhada lá no YouTube ou ver se você quiser comprar esse vídeo ou ler sobre o livro ao menos você entende o que é que eu estou falando o que a Tatiana está falando nem é o centro você não precisa disso para passar na prova caso você queira que eu vejo esses recursos mostrar a experiência científica na frente na aula de química ajuda muito mais do que só ficar fazendo conta no quadro por isso que eu estou mostrando para vocês o recurso que eu consegui foi o trailer que daí é permitido que eu possa mostrar aqui pelo veículo que nós usamos aqui no YouTube no nosso canal que é esse aqui os marcadores da dúvida The Merchants of Dudes ele só foi escrito mas a capa é essa mesmo do livro aí escrito por esses dois autores então naquela década publicavam-se pesquisas confirmando o alarme e reuniões mundiais buscavam soluções como a Conferência das Nações Unidas e sobre o meio ambiente e o desenvolvimento na Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e o desenvolvimento a época 92 realizada no Rio de Janeiro em 1992 onde o Saler se alertava que se continuasse ia chegar a um ponto irreversível isso aconteceu não adiantou não adiantou nada essas iniciativas geraram fatos políticos inéditos produzindo convergências entre adversários incluindo as democratas e republicanos nos Estados Unidos em torno da necessidade de combater as causas do crescimento global porque para isso tinha que mexer na indústria do petróleo qualquer coisa que emitisse gases ou partículas da natureza a própria natureza e essa é uma foto da reunião das Nações Unidas ali eu uso até a língua que é mais usada globalmente né por causa da Inglaterra é claro United Nations Conference on Environment é a confederação das Nações Unidas que está ali até o símbolo das Nações Unidas do meio ambiente de desenvolvimento Rio de Janeiro de 3 a 4 de junho de 1992 3 a 14 de junho daí os líderes mundiais não adiantou nada não adiantou tentaram não adiantou e continuaram tentando não desistiram imagina que o único estaria se não tivesse e não foi a única o último aí foi o Acordo de Paris ele saiu dos Estados Unidos aí o o ex-presidente vai lá e tira do Acordo de Paris também o Brasil pois é é isso que a Tatiana está falando o consenso incomodava principalmente os setores empresas do petróleo maiores responsáveis pelo efeito estufo ora pelo dinheiro de alguns todo mundo tem que morrer todo mundo tem que ter uma vida mais difícil e não ter um futuro para a terra essas empresas quanto tempo viva uma pessoa ela está pensando só nela essas empresas não deixam eu não amo o meu Tatara Neto eu nem o conheço eu nunca vou conhecer seria mais ou menos será que é isso que eu vou assassinar ou talvez nem ligue nem para isso nem para a própria mãe nem para o filho essas empresas não deixaram barato e adotaram a única estratégia possível para frear o consenso científico que se consolidava tinha que fazer o que é semear a dúvida tinha que dar um jeito ele sabia que não tinha como esconder mas se ele fizesse isso quem sabe que não ia se atrapalhar que fosse 1% já estava no lucro ou já estava na perda uma perda menor de 1% justamente tudo isso aí a Exxon moviu no Brasil tinha e como não sabia falar a Exxon era a Ezzo é a marca do Tigre Shell acho que ainda tem na Ferrari na Fórmula 1 Petrobras todas as empresas ao redor do mundo do petróleo empresas do petróleo e várias Petronas inclusive a patrocinadora da Mercedes da Fórmula 1 que eu sempre falo que eu gosto está lá todas as outras são elas estão perdendo então elas tinham que fazer alguma coisa uma ideia muito antiga o mesmo tipo de propaganda já tinha sido usada na indústria do cigarro nos anos 1950 ao tentar disfarçar a polêmica o consenso científico das doenças causadas pelo tabaco são números doenças câncer tudo que par do corpo até no cu da doença isso daí mas principalmente a parada cardiorrespiratória o acidente com a vascular cerebral o AVC o tabaco mata muito mais gente do que o Covid mata né dá lucro será que é para você é uma coisa do mal é uma coisa ruim deveria ser sei lá não sei se deveria fazer isso na frente de pessoas que não fazem isso ou crianças por exemplo como era impossível negar o conhecimento global antrópico feito pelo homem a única saída era a travesti ou de controvérsia tem que atrapalhar a informação para enganar justamente é isso aí é isso aí uma pessoa escolhe fazer isso daí ela já tem certas coisas que ela chama a sede a fome a necessidade de dormir ela já tem coisas que ela não consegue evitar então ela vai arrumar uma nova sede a segunda droga mais desejante do mundo só perde peruína pois é e geralmente o uso do sede está associado a outras coisas se envolvendo a alcoólica existe quem não faz isso mas geralmente é bem comum ver tudo isso sendo usado junto quanto mais usa uma porta de entrada para uso é claro muitas vezes não é uma coisa generalizada mas é bastante profissionais treinados para polemizar para fazer conversa são os sofistas da antiga Grécia a maioria professora de filosofia a maioria não são filósofos são sofistas por isso que eles brigam tanto com as pessoas para falar aquilo que eles querem profissionais treinados para polemizar com os cientistas conseguiram espaços na mídia explorando o condicionamento dos jornalistas de ouvir os dois dados envolvidos em questões contenciosas para que não tenha justamente para segurar a onda como é que se atrasar um pouquinho mais de verdade inconveniente o crescimento global antrópico causado pelo homem acabou associada a opinião pública com uma controvérsia que nunca houve entre os climatologistas mas sim a opinião pública que passava a discutir se acreditavam no seu nosso se a ciência está certa isso é um fato e a ciência está certa a ciência está certa a ciência está certa para o povo não tem emissão não é o que nós estamos vivendo esse calor insuportável nem teve inverno essas chuvas que chove quando chove chove em meia hora que era para chover em uma semana a água chupa toda a água da terra a terra chupa toda a água da terra nem dá tempo de ela se tornar úmida para conseguir manter a vida não adianta nada chover no deserto não vai transformar numa selva vai absorver tudo é muito seco o debate não era honesto pois tais campanhas difamavam lideranças da causa ambiental e autores de estudos sérios sobre efeito estufa que chegaram a ter suas vidas devastadas é isso que fazem possivelmente comigo vai acontecer por eu estar falando essas coisas aqui justamente porque incomoda porque é verdade nesse contexto surgiu a alcúmia de melancia para acusar ambientalistas de serem verdes por fora e vermelhos por dentro para dizer que são é bem preconceituoso para dizer que são disfarçados de comunistas que não querem o desenvolvimento do mundo capitalista dos modos capitalistas de se viver para pegar justamente o atraso dos países comunistas socialistas como aconteceu lá com a União Soviética e a Chernobyl em alguns anos que vieram em seguida a brincadeira não foi inopla inofensiva de modo jocoso se fosse uma brincadeira faz rir de modo ridículo mesmo ridicularizado risível disseminou-se a acusação de ecologistas famosos eram no fundo comunistas disfarçados então é isso que acontecia com ecologistas a ecologia é uma farsa não é a balance para entender bem é tudo ecologista aqui desculpa uma bela forma de atacar todos os partidos de caráter de esquerda e todos os partidos psicologista com partido verde por exemplo o que será de nós sem a natureza ah que se dane mas depois eu retiro logo tem gente que pensa assim eu já vi isso várias as vezes de pessoas que eu nem queria que verem a suspeita fez com que alguns cientistas verdadeiros especialistas em áreas distantes da climatologia mas engajados na missão anticomunista aderissem a negacionismo climático mesmo sabendo dele porque acham que assim vão estar ajudando o mundo a continuar sendo tão capitalista como se for ou até aumentar isso propriamente em benefício próprio eram poucos mas ajudaram a legitimar a comunidade dos autodenominados críticos do crime mas a terra não está estando essa é a impressão que a gente tem esses dias quentes que tem dado aí isso que em Curitiba ainda falam que é bem mais feliz do que em muitos lugares e eu acredito porque eu não conheço mas a sensação é essa é que o mundo está assim disseminavam o seu argumento similar ao que tem sido defendido por Jair Bolsonaro vai falar de novo senão tá sob o disfarce das falsas verdes haveria um complô internacional para diminuir a liberdade de escolha do cidadão e o seu poder das empresas que os beneficiavam por as produtos e riquezas e garantir uma produção soberana para o país eu não acredito que esse cabra não sabia o que ele queria era que a ideologia de as vantagens que ele tinha com a implantação dela o aumento dela a disseminação dessa praga que deu certo para muita gente na cabeça dele para piorar a situação ele estava pensando nele ele não estava preocupado com a vida na terra nem com o país nem com o Brasil nem com nada eu já disse nos vídeos anteriores o que é vocês já sabem disso eu acho que na verdade até todo mundo sabe só que não quer dizer justamente porque é negacionista o Brasil de hoje os propostos integrantes desse complô ganharam o apelido de globalistas é curioso porque exatamente a palavra que fala lá o o Eduardo Bolsonaro aí ó globalista aí eu tenho que estar aqui agora aqui na frente que é só metade de mim ah meu Deus do céu eu acho que pegar uma doença eu acho que pegar uma sarna um negócio é sarna o cachorro chega aos pelos tem que passar aquelas criolina tem criolina me arruma um pouco criolina que eu vou tomar essa criolina passar até dentro do olho para não falar no nosso lugar deixa eu tirar esse negócio aqui puta olha a mãozinha dele tem que fazer a paixão pela ordem porque a nossa bandeira é verde e amarela e não é vermelho pois eu nunca vi ninguém causar mais morte do que a ditadura militar e essa bosta aí que no fundo que estava fazendo é isso aqui sabia de tudo tudo era mentira sempre foi agora removendo isso cada dia sendo provado mas não o pobre coitado está sendo vitimizado estão armando e assim funciona o nosso mundo porque como diz Edmund Burke um povo que não conhece a sua história está fadado a revitir imagina isso acontece mais uma vez eis a Tatiana Roque amigos nunca se esqueçam filosofia é dúvida e isso que ela está fazendo filosofia ativa pensando nela como forma de mudança do mundo baseada na mente da razão considerando a ciência como o trabalho do esforço que começou lá com o Descartes tudo tem a ver com a Nancy Fraser e a Tatiana Roque na prova desse ano então amigos espero tê-los ajudado para quem quiser se inscrever em nosso canal seja muito bem-vindo se você por acaso estiver em dúvida quiser ouvir alguns argumentos aí fique à vontade para escutar para conversar para falar publicar suas mensagens falar comigo sempre que vou tentar ajudar vou responder e se você se ofendeu e não gostou você é livre para entrar aqui e sair tem muitos lugares que é exatamente o que vocês talvez queiram alguém aí e eu sinto muito de estar falando isso mas eu acho que não precisa nem eu falar se eu só vou bater o olho você já vê eu sou só mais um falando isso mas amigos como faz muito sentido dizer a favor de toda a diversidade étnica a favor da natureza da ecologia a favor de todos os mais variados gêneros ao feminismo Wakanda para sempre até a próxima amigos e aí Obrigado.